Nós vamos ensaiar agora o Salmo 66, no dia 1º de janeiro, Solenidade da Mãe de Deus. Ensaiaremos a versão do Setor Dia do Senhor, Centro de Pastoral. O Salmo 66 E Sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o Seu caminho e a Sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a Sua graça e Sua benção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a Sua graça e Sua benção. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a Sua graça e Sua benção. Que Deus nos dê a Sua graça e Sua graça e Sua graça e Sua graça e Sua graça. Obrigado.